Pessoal, o vídeo de hoje é super ultra especial, a gente vai falar do Ivan, vai falar de Rotas, vai falar do porquê que ele tá aparecendo mais, Builds, como jogar contra, mas antes eu orgulhosamente queria apresentar o nosso apoiador do vídeo de hoje, o E-Gifts Bazaar, o seu portal de gift cards no Brasil. Para quem não conhece, o E-Gifts Bazaar é o portal de confiança onde você vai poder comprar gift cards de todos os jogos que você provavelmente procura, ou seja, Fortnite tá lá, League of Legends, se precisar pro Spotify, tem também, se precisar pra iFood, enfim, uma variedade, uma gama incrível, Valorant gosta de tiro, tem lá também, então você pode procurar que a gama é intensa e imensa. O serviço também é entregue com muita agilidade, então você compra o seu gift card lá e em alguns minutos ele vai tá no seu e-mail com muita confiança, e em qualquer problema é só contatar eles, mas o pessoal que já usou, inclusive eu, não teve problema nenhum. E com o nosso grande evento aí das Star Guardians, que as skins novas chegaram, a gente tem uma promoção mais que especial, o E-Gifts Bazaar tá completamente louco e colocou 15% de desconto nos gift cards de League of Legends. Ou seja, se você comprar os gift cards, que é literalmente a mesma coisa do LoL de você comprar RP, só que comprando pelo Gift Bazaar, você vai receber o gift card que você consegue da Redeem lá no seu cliente com 15% de desconto. 15% de mais skins com praticidade, segurança, é só, né, Gift Bazaar. Eu vou deixar o link tanto na descrição como no comentário opinado. Muito obrigado, é a Gift Bazaar, pode confiar, agora vamos ao conteúdo e vamos aprender a jogar com o Pai do Verde. Então, sobre Ivan, rapaziada, o vídeo ele vai ser muito mais discussão, já tô com tudo preparado. A gente vai falar sobre os principais 패fings, eu acho que essa é uma parte que todo mundo, você vai ter que sair aqui pelo menos sabendo os dois principais. Mas você vai ter que muito mais entender o campeão, porque assim, existe mecânica de Ivan? Existe, existe, existe umas coisinhas que você tem que saber fazer e eu vou falar elas pra você. Tem que saber umas builds principais e tal. Mas, gente, o Ivan, ele é um campeão que ele é não um check de mecânica ou um check de, necessariamente, tempo de jogo só. Também é. Mas é um check de conhecimento. Você tem que realmente entender o que o champion faz. A primeira coisa que você tem que entender do Ivan, antes de qualquer outra coisa, é qual que é a função dele no jogo. Tá escrito aqui pra você, ó. Catcher. Ele não é só catcher. Ele é catcher e legacy é suporte. Ou seja, o que que o Ivan faz numa fight? Qual que são as prioridades que você tem que ter? É no seu amiguinho, que é no seu inimigo. Então, a fight dele é super simples. E controlar a Margarida, essa é a terceira prioridade, ao mesmo tempo. Isso é um gameplay super tranquilo. Você vai fazer isso com ou sem item. Você pode fazer isso com o item que a Margarida vai bater mais, que o seu shield vai doer mais. Ou que o seu shield vai dar mais shield. Ou que o seu Q vai doer mais. Ou que o seu Q vai doer menos. Mas o champion vai fazer o dele independente. O grande problema das pessoas é que eles acham que esse champion aqui, ele não faz nada. Mas vocês vão ver, conforme o vídeo for, que ele faz e faz muito. Então, primeiro eu vou passar o básico do básico do básico. Porque ele nunca viu o Ivan na vida. Nunca viu o pau-brasil. Vamos lá. Primeiro, de build. O que normalmente acontece com o Ivan? Ele, por ser um campeão que inato é suporte, o catcher, pra quem não entende. Ah, não entendi catcher. Catcher é champion que dá pick-off inatamente. Ele tem o Q. Ele pode dar o pick-off o tempo todo. E a parte de suporte dele é o shield, que é a principal skill. Sempre o Ivan vai upar EQW. É muito difícil o W na frente. É EQW quase sempre. A primeira skill que ele upa o Q é por causa do clear. Porque ele pode se movimentar. Eu vou te mostrar depois. Quase sempre é flash e smite. Dá pra jogar de Ivan no suporte? Dá pra jogar de Ivan no suporte. Não é tão legal. Dá pra jogar de Ivan em top e mid? Dá pra jogar de Ivan em top e mid. Também não é tão legal. Você tem que ser muito experiente. Ivan é bom em que fase do jogo, Diogo? Quanto mais tempo passar, melhor o Ivan. Por quê? Porque ele vai cada vez mais ser um suporte de P.E.W. Então você pode perceber aqui, ó. Que a taxa de vitória por tempo de jogo dele só aumenta quanto mais tempo passa. Porque fica muito mais difícil matar o ADQ, o ADC ou o mago. E tem um truquezinho em relação ao mago com ele que você vai ver já já também. Na verdade você vai sair com uma ou duas coisas que você não sabia sobre o IV. Sobre build. Mandato existe, mas é muito raro. Você vai ver que foi jogado 23 vezes só. O time foi pouco jogado esse patch. Taxa de vitória é altíssima. A gente vai falar disso já já. Tem duas builds de item mítico mais comuns. Shurelia e Moonstone Renewer, que é o gerador de pedra no lar. Antigamente, tinha também uma terceira opção. Que não era o mandato, que também era uma terceira opção. Teria uma quarta. Que era o rush de ímpeto cósmico. O fundo do ímpeto cósmico estava um pouco mais forte. Que não é mítico, mas você rushava porque era muito forte. Ainda existe se você ficar muito fidado. É um avenir mais AP para você nobolar o game. Mas assim, o que te decide se você vai fazer um Shurelia ou um Moonstone Renewer? A sua composição. Em composições que vão precisar. Porque teve uma época mais recente que esse item estava tão forte, o regenerador de pedra no lunar, que você nem fazia Shurelia. Teve uma época antes dela que o Shurelia estava tão forte que você nem fazia regenerador. Então, se o meta mudar, ele vai mudar junto. O item de suporte é assim, gente. Você se adapta à maré. Tipo, se você, sei lá, se o suporte estiver precisando de fazer o Shurelia, ele faz Shurelia. Se estiver precisando de fazer, o regenerador faz o regenerador. A vida é assim. Então, tem um mandato também, mas é raro. O segundo item é praticamente core nesse meta, o purificador Kintec. Porque o purificador é melhor do que praticamente todos os itens de corta-cura. Na verdade, todos os corta-curas estão fracos agora. Tipo assim, eles deram um nerf em tudo que é corta-cura. Então, fazer item de corta-cura é ruim pra você em geral. O cooldown do E do Ivan é bem baixo. Vocês vão ver depois. Então, tipo, ele fazer corta-cura na build dele, ele tira esse peso de todo mundo do jogo. E o item de corta-cura, purificador Kintec, é um item muito bom. Então, praticamente todas as vezes, praticamente todas as vezes, o segundo item do Ivan é um purificador Kintec. Esse não muda. E o terceiro item varia muito. Pode ser um Zones, que é um item de self-peel. Pode ser um Turíbulo, caso ele tenha uma Vayne no time. Pode ser uma Redenção, caso ele queira ir anti-burst. Pode ser um Cadinho, caso ele vá proteger alguém. Varia muito. O terceiro, quarto item vai variar muito conforme o jogo. Bota também varia muito, mas normalmente a melhor bota do Ivan é a bota de lucidez. Por quê? Porque o Klyer do Ivan está completamente atrelado ao golpear. Ele precisa de golpear o campo para converter, eu vou falar depois, o campo. Então, a bota de lucidez é um must para ele. Mas a segunda bota mais usada é a Mobility, para ele poder chegar entre os campos mais rápido e poder marcar mais. Sobre build de Runas, essa primeira página é praticamente imutável, que é a Eri, Nimbus, Transcendência e Caminhar das Águas. Praticamente imutável. A segunda varia muito. Ah, essa aqui também, a chardzinha de Ability Rage, AP e Armor também não muda. Já a segunda varia muito. Isso aqui varia. Tem gente que gosta de bota, de Magical Footwear e Cosmic Insight. Principalmente Cosmic Insight pela coisa do Smite também, do golpear. Porque você vai ter mais golpeares, ou seja, golpeares é ótimo. Você vai ter mais vezes o golpear, ou seja, você vai poder acelerar seu Klyer. Tem gente que gosta de dominação, porque a dominação você pode pegar mais move speed, ou você pode pegar mais dano, ou você pode pegar mais de muitas coisas que o Ivern tem, tem muita possibilidade. E tem ainda as de... você pode pegar um Ivern mais tank, que eu vou mostrar depois. Então varia bastante a secundária, mas a primária é praticamente setada, porque a Eri é roubada. O Ivern em suporte, o Ivern em lane muda um pouco a runa. Ele pode ir de Guardião também, ele pode ir de Dark Havid, Qualidade Sombria, mas vai de Eri que não tem eu. Então esse é o básico do básico. A taxa de vitória do Ivern está muito alta, esse patch, e a taxa de vitória dele varia conforme o meta. Porque se os campeões que estiverem no meta são bons com o Ivern, e se os itens do Ivern estão bons, ele está bom. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Klyer de Ivern, sobre o que o Champion faz e sobre como você estuda ele. Antes eu vou falar sobre como você estuda ele. Quando você quer estudar um Champion no League of Legends, óbvio que você pode ir atrás de OPGGs. Se você for atrás de OPGGs, você vai fazer isso que eu acabei de fazer. Só que existe um jeito mais fácil. Você pode ter, vamos supor que você quer aprender tênis. Você pode ter um cara de referência. Jogo, meu nome, venho do tenista. Se você quer, sei lá, jogar futbols, pode ter um cara de referência. Cristiano Ronaldo, Nodinho. Então não está mais em ativo, mas você entendeu. E se você quer jogar de Ivern, ou quer jogar de um Champion X, você pode ter os seus Champions de referência. O cara que joga, os One Trick Ponies, que a gente chama de mono aqui no BR. O Mono Ivern, que eu acho que é o mais forte, é o Jamaican Banana. Que na verdade o nick dele é Jamican Banana, porque ele errou. Ele errou o nick dele. Esse cara é Mono Ivern faz tempo, faz algumas seasons. Ele streama na Twitch, então você consegue achar. Vou deixar o canal dele aí na descrição. E ele sempre está, quatro dias atrás, ele sempre está trazendo um conteúdo atualizado de Ivern. Ele é o Ivern número um no mundo. Tem um capontos jogando de Ivern. Pô, capontos do Challenge. Não tem algo aí, né? Toda season ele está jogando de Ivern. Vou dar um exemplo de build aqui, onde ele foi de Mobility. Ele sempre faz um Dark Seal, que aproveita de todos os APs do Ivern, que a gente vai mostrar já já. Regenerador de Pedra Lunar. Completou aí o seu Mejai. E eu estava fazendo um Putrificador. Não deu tempo que o jogo acabou. Vocês podem ver que ele não mudou a página inicial, mas a secundária ele preferiu o Mercado do Futuro. Cosmic Insight e aquelas que eu falei. Já num outro jogo que eu separei aqui pra gente. Ele foi pra uma runa mais defensiva, ainda na Jungle. Dessa vez ele rushou a bota Iverniana, que nem eu falei, excelente buy. De novo um Lacri Negro. Dessa vez Shurelia. Putrificador segundo item depois de Mejai. Cajado, Agafluxo. E, dessa vez, runas defensivas. Mas manteve a página inicial e as charts. Tem muita variação de build. Você consegue achar o PGG dele pela Twitch. Então eu vou deixar a Twitch que você consegue achar tudo a partir dela. Então sempre que você tiver um mono em mente, por esse mono você consegue achar e entender Champion. Então isso é uma boa dica pra quem quer aprender sobre esse tipo de Champion. Qualquer Champion, na realidade. É ter um mono em mente e aprender com o mono. Tirar o melhor dele. Agora eu vou falar um pouco das habilidades e vou fechar com o Clear do Iverni. Pra gente ter esse mini guia completo aí. Pra você sair entendendo tudo. O que ninguém fala do Iverni? O que ninguém fala é que... Primeiro. O passivo vai ser a última coisa. O Iverni precisa acertar o Q dele pra ganhar a maior parte das fights em alto nível. Não é nem uma questão só do dano. É uma questão de como o Champion funciona. Se você considerar que o time adversário tem cérebro. O Iverni é um campeão ranged. Mas o E dele não é uma skill ranged. O E dele é uma skill que pra causar o dano. Ela precisa estar próximo ao adversário. Então, ele acerta o Q pra ir e o E estourar. Então, no nível de jogo decente, você só vai conseguir causar o dano consistentemente com o E se você acertar o Q. E vice-versa. Porque assim, o que acontece? No nível de jogo, vou melhorar pra explicação, porque talvez tenha ficado confusa. Elo mais baixo, você vai acertar o Q. Provavelmente sem precisar de usar o E. Elo mais alto, talvez você tenha que acertar o E. Pra causar lentidão pra acertar o Q. Ou mirar o Q no predict. Então, o Iverni tem essa complexidade. Da skill do E dele interagir com o Q com o E e o E com o Q. Por isso que ele tem uma sinergia muito grande com o Campeão de Corpo a Corpo. Porque o Campeão de Corpo a Corpo já tá melee com o cara. Então, você dá o E no Campeão de Corpo a Corpo pra dar lentidão e facilitar você acertar o seu Q. Iverni praticamente não estarta de Q no cara. Não é o ideal. Não é o que você quer fazer. Você quer começar primeiro com o E. Causar lentidão pra ir e não ter como você errar o Q. Sem um macete. Ah, mas eu sou muito confiante, eu vou acertar o Q. Cara, mas por quê? Olha o cooldown do seu E. O cooldown do seu E, ele vai de 11 a 7 segundos. Com o CDR no final do jogo, isso aqui é praticamente irrisório. O cooldown do seu Q vai de 14 a 10 segundos. Então, com o CDR você consegue dar E que é. Você consegue ter esse intervalo, entendeu? É muito mais eficiente desse jeito. Outra coisa legal também do Iverni, que as pessoas não usam, é o W dele pra tirar a visão das coisas. Por exemplo, vamos supor que o adversário usou uma pink e revelou uma ward. Se você colocar uma bush em cima, você consegue atrapalhar o adversário. Porque as busts, elas vão tirando a visão do adversário. Ou, por exemplo, o adversário quer clicar em você pra dar um auto-ataque. Colocou a bust, cresceu ali a moita, ele consegue clicar em você. Então, no meio da fight também, o Iverni tem uma facilidade muito boa em fazer isso. Inclusive, se ele der self-cash no W, existe essa função, tipo na Q, quando você se cura. Você consegue colocar a bust no seu pé. Então, no meio da fight, você consegue se proteger com a bust do Iverni. O que é muito legal. Outra coisa interessante dessa skill aqui também, é que eu acredito que seja um bug. Não sei por que é assim. Mas você pode testar no modo treino, se você não acredita. Mas vocês sabiam que o dano dessa skill aqui é atribuído a quem você coloca a skill? É, é quem você coloca. E, inclusive, a penetração mágica dessa skill aqui é levada em consideração da pessoa que você coloca. Ou seja, vamos supor que tem uma Syndra no jogo com muita penetração mágica. Se eu der o E nela e o E explodir, a penetração mágica é dela que é considerada, não a minha. Então, quando você usa o E em magos, ele tem essa vantagem de você usar a penetração mágica deles e não do Iverni. Interessante, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso até eu ver acontecer e achar estranho. Sempre que eu dava o E em mago, Oriana, Sindra, eu sentia que eu causava mais dano. Eu falava, gente, mas que coisa, né? Aí depois eu fui ler aqui e eu falei, ah, o Trigger City é atribuído pro campeão com o shield na penetração mágica do cara. Mas aparece como se o dano fosse o seu, mas na realidade isso aí tá errado, é o do cara. Eu falei, nossa, interessantíssimo. Então ainda tem essa, que o Iverni tem uma boa sinergia com o mago por causa disso. Entender, bom sinérgico com o melee e com o mago. Com a de carry, sinérgico com tudo. Outra coisa interessante também é a margarida. Pouca gente sabe, mas a margarida, ela tem um efeito malandrinho. Quando você spawna a margarida, por 5 segundos ela tem 25% de bombos movement speed. Ou seja, ela corre 25% mais rápido. É por isso que quando você spawna a margarida, você consegue geralmente pegar o cara. E não pegar o cara com auto-ataque. Mas o ideal é que quando você chama a margarida, você dê um e nela. Uma lentidão, né? Um e. E você só manda ela andar pra perto do cara. Pra ela causar lentidão e aí procar os 3 auto-hits pra levantar o adversário. Porque a margarida é mais rápida no começo. Então, tem diversos desses pequenos detalhes. Além, óbvio, que a margarida fica muito... Não sei se vai ter aqui mostrando. Mas a margarida, ela fica muito mais forte com o nível e com o AP. A margarida tem 4 coeficientes de AP. Ela aumenta com AP. Na vida, no dano de ataque, na armadura e na resistência mágica. Ah, tem mais um. O que ela usa pra levantar o cara. O dano que ela levanta o cara do terceiro hit também é coeficiente de AP. Outra coisa da margarida é que quando ela upa, ela ganha muito status. Pra vocês terem uma ideia, a margarida duplica o HP dela. O melhor, o primeiro ela duplica e depois ela ganha mais 1300 de HP a cada nível. E ela aumenta crucialmente todos os status dela quando ela ganha nível. Então, toda vez que o Ivan ganha nível, a margarida fica muito feliz. Então, o que acaba acontecendo é que o Ivan, ele é um campeão que não depende necessariamente de nada, a não ser nível. Ele é extremamente suporte. E ele te ensina o gameplay de suporte exatamente por isso. Os itens, eles ajudam o Ivan a ter um playstyle um pouco mais definido. Mas, sendo sincero, o Ivan, ele é ele. Pelo kit. Tá tudo aqui. Não precisa de mais nada. É lógico que se você meter AP no Ivan, a margarida vai ficar porradeira. Porque ela tem muitos... Vai ficar um pouco mais tanque e um pouco de mais de dano. E as skills tem coeficiente de AP. Todas elas. Então, ele vai causar dano. Porque o kit permite isso. E é lógico que se você tiver uma build mais tanque, você vai conseguir causar... Vai tankar mais. Não tem como. E se você fizer uma build de mais suporte, você vai suportar mais. O kit é muito completinho e permite isso. Mas, ele é fechado e só com o nível, o Ivan já sobrevive. É por isso que você não tem que desesperar se você ficar atrás de Ivan. Você vai fazer sua função independente. Porque o champion é um suporte competente de qualquer forma. Então, quando você estiver jogando de Ivan, você tem que ter isso na cabeça. E não desesperar. Não ficar tipo... Sei lá. Não pensar que o jogo acabou porque você perdeu um, dois, três campos. Entender como as coisas aconteceram. Enfim. Isso entra no próximo assunto. Que é sobre o clear do Ivan. Eu vou dar play em um vídeo. Eu vou só mostrar um pedaço dele. E eu vou discutir depois o porquê que é assim. O clear padrão do Ivan, safe, vai ser o que eu vou mostrar e eu vou discutir o porquê. Então, o padrão é esse aqui. Ah, a passiva do Ivan, você marca um campo. Quando ele marca um campo, começa esse timer aqui que está rodando. Que começa da pontinha. Esse timer que vai rodando. Ele dá uma volta até ele completar. Quando ele completa, você pode apertar de novo para coletar. O Ivan gasta HP e mana para fazer isso. Se ele esmitar, ele completa o campo imediato. Então, o clear padrão do Ivan começa no lobo. Geralmente por quê? Porque o lobo e o blue nascem primeiro. Então, ele faz lobo, blue. Aí nasce o grompe. Ele taga o grompe. Ele sempre começa pelo lado do grompe. Red, esmita o red. Galinha. Volta, coleta o blue side. Deixa eu ver se ele fez o truque aqui. Esse é um truque legal, tá? É esmaitar o blast cone. Dá o quê no ar. Coleta o lobo. E dá tempo de você deslizar. Isso aqui você ganha mais ou menos um segundo e meio, dois. Coleta tudo. Volta. Coleta galinha. E você está em tempo. Exatamente aqui você está em tempo para poder fazer o que você quiser no rio. Gankar ou fazer qualquer coisa. Esse é considerado o gank dos cinco campos. O clear dos cinco campos. Qual que é a diferença disso aqui? Isso era muito feito quando os Krugs eram meio nerfados para o Ivan. Porque quando o Ivan faz os Krugs, que são os... Como é que eu nome? Os... Os... Os golemzinhos, né? Normalmente os Krugs dão 131 de gold. Para o Ivan eles dão 85. Antigamente eles davam menos ainda. Agora é mais interessante. Então qual que é a diferença do que você pode fazer aqui? Explorando os Klias. Esse de cinco... Esse de cinco Klias. Ele não vai te dar nível quatro. Mas ele vai te deixar apto a fazer mais coisas. Ele vai te dar apto... Deixar apto a poder, por exemplo... Gankar. Fazer umas coisas mais legais no mapa. Se você quiser um clear um pouquinho mais conservador. O que você vai fazer vai ser... Ao invés de só... Tagar o blue aqui no começo. Você vai... Esmaitar o blue aqui agora. Você vai tagar e vai esmaitar o blue aqui agora. Se você fizer isso... E continuar fazendo a mesma coisa aqui. Você vai... Tagar o... O... O Grompy. Tagar o Red. Galinha. Voltar e coletar tudo. Porque aí... O que vai acontecer? Vai te sobrar um smite. E esse smite você vai dar aonde? Você vai dar... Na verdade, vou resumir. Vou fazer bonitinho no Rift Kit pra vocês. Se você quiser fazer todos os campos de Ivan... Você vai fazer assim. Segue aqui. Primeiro você começa tagando aqui. Vai pro blue. Smite o blue. Taga o Grompy. Taga a galinha. Como você vai ter mana do blue? Pota. Taga o Red. Taga o Golem. Vai lá pro bot topside. Busca tudo. Você vai tá... Nível 4. Com o smite up pra você fazer o Aronguijo. Esse é o full clear do Ivan. E existe também. Então você existe um 5 clear. Que eu mostrei primeiro no vídeo. Que você não faz o Golem. Você não faz o Krug. Mas você fica com o smite. E disponível pra fazer mais coisa no mapa. Existe 6 campos. Que é esse que eu falei aqui agora. A diferença é que você smita o blue. Porque você precisa de mana. E você usa as suas potes. Também. É exceto. E existe mais um clear do Ivan. Que eu vou mostrar aqui. Num outro vídeo pra vocês. Que eu acho que é mais fácil. Do que ficar falando. Visualmente fica mais fácil. Eu tipo mostrando esses vídeos pra vocês. Porque... É... É mais interessante do que... É mais interessante mostrar. Do que... Colocar. Talvez eu vou ver se eu coloco esses vídeos na descrição. Mas... Seria um invade de Ivan. O que acontece? A maioria desses... Desses invades. Eles começam da mesma forma. Você vê que o Ivan. Ele via de regra. Ele começa marcando os campos dele. Desse side. Do side do Gromp. Então aqui. Ele marca. Lobo. Marca blue. Mas o importante pro Ivan. É que... De preferência. Ele tenha... Se ele for startar. Um full clear. Ou um five clear. Esse que eu mostrei primeiro. É interessante que ele tenha uma ward. Ou no heal. Ou no outro buff dele. Por quê? Porque... Ele pode tomar invade. Se ele tomar invade. Não é o fim do mundo. Que nem eu falei. Você não vai. Ai meu Deus. Tomei invade de Ivan. Acabou o jogo. Não. Você é alguém que suporta. Você vai escalar no jogo. Vai estar tudo bem. Mas se você tomar invade. E você souber que você tomou invade. Você consegue adaptar o seu clear. Se você... Não soube que você tomou invade. E você... Tá fazendo o clear. E chega no local. Com... O campo marcados. Tomados. Você se enrola. Então... Moral da história. É importante ter uma ward do outro lado. Então... Sempre é importante na real. De jungler. Você começar de ward. E wardar o outro lado. Que você não for começar. É sempre bom fazer isso. Depois trocar pra lente. Ou não. Quando você for invadir o cara. Que é esse caso que eu vou mostrar aqui. O ideal é que você invada. Sabendo se o... Cara... Começou em que lado. Então aqui o que o Ivan faz. Ele vai no... Head do cara. Ele dá um invade. Eu acho que ele vai mostrar isso aqui. Na verdade quem invadiu aqui... Se ele mostrou o invade. É. Ele deu um 5-man invade. No jungle. Na jungle do cara. E wardou. Esse é o ward que ele colocou. É pra saber... Se o cara começou o head. E ele vai pro head dele. Pra dar um mini-fake de que ele vai começar a head. Barra não ter suspeitas. E wardar o próprio head. Então ele tem uma ward no head dele. Pra saber se o cara invadiu. Uma ward no head do cara. O que ele faz? Começa... Marca o lobo dele. Marca o blow. Marca o gromp. Aqui ele sabe que o cara não tá head. E ele sabe que a bot lane dele deu o lixo do cara. Porque ela demorou a vir. Tá vendo? Então ele tem certeza que o cara fez o que? Ou o cara começou galinha. Solo. Pelo tempo parece que não. Porque senão ele já teria aparecido head. Ou o cara começou blue. Então dá tempo dele fazer o que? Avaliar qual é o jungler do cara. É um zack. Se o cara é um zack. Se ele começou galinha. Ele faz galinha rápido. Porque o zack faz a galinha relativamente rápido no nível 1. Então ele já estaria no head. Se ele não tá no head ainda. Quer dizer que ele tá no bot side. Ou ele tá no nível 2 chegando no head por agora. Então provavelmente ele tá dando um full clear bot side. Do bot pro top. E ele começou no azul. A bot side deu o lixo pro zack. Essa é a leitura correta. Então com essa visão. E com a interpretação da jungle. Que é o que o Evan faz. Ele invade nível 2. Nível 1 na realidade. Com todos os campos dele top side marcados. Não smitou nenhum campo dele do bot side. Smitou o head do cara. Isso aqui é muito bom por quê? Porque como ele tem os 3 campos marcados dele. Aí você fala. Ah, ele deixou uma bunch ali pra quê? No momento que ele usa essa bunch aí. O cara fica com medo dele tá ali. E agora ele faz o truque que eu mostrei pra vocês mais cedo. Do deslize, né? Pra ganhar um tempo no blue. E agora que o cara vai mostrar aqui. E agora ele tá disponível aos 2 e 44 pra fazer o que ele quiser. O cara solou top. Mas tipo assim. Entendam que muito antes do tempo ele tá nível 3. Ele roubou o head do cara. E ele tá disponível pro gank top. Então, a diferença desses clias é que como o Ivern é um champion que não precisa de farmar. Como o Ivern é um champion que não precisa de fazer o jogo dele necessariamente. De farmar tanto no caso. Os diferentes clias, eles te deixam apto a diferentes jogos dependendo do que você tem. Por exemplo. Esse clia que eu mostrei, ele é muito bom quando. Quando você tem um jogo que sei lá. Você tem um top lane que tá puxando muito. Pô. É muito bom você cortar o head do cara. Porque o Zeke vai ficar sem ter o que fazer. E você vai poder facilmente estar presente pro cara. Uma queen que tava podendo estourar o cara. Fica presente aqui muito cedo. Pra um dive. Uma terceira, quarta wave da vida. Sem campo pra fazer no top side. Poder roubar o golem do cara com o próximo smite. Muita coisa pra fazer. E o Zeke vai ficar sem o head dele. Que é um buff importante. Então, isso é uma coisa boa. Aí, sei lá. Você tem uma bot lane muito forte. E o seu Ivern é o do head side. Pô, a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa do outro lado. Você pode marcar tudo aqui. E invadir o head do cara. Você pode fazer a mesma coisa. De Ivern no head side. Só que aí você vai precisar da WARD. Que nem eu falei. Você vai ter que trabalhar com a informação. Ver onde o cara começou. Interpretar. Então, qual que é a moral da história? Eu apresentei pra vocês o básico do Ivern. Eu apresentei as builds. Apresentei um mono pra vocês que talvez vocês não conheciam. Que era o Jamaican Banana. Ou o Jamaican. Mas é Jamaica. Eu apresentei o básico das habilidades dele. Com algumas nuances. Algumas curiosidades. Eu apresentei três clips pra vocês. Dois padrão. Um de cinco campo. Um de seis. E um com invade. E agora eu posso te dizer. Como que você ganha do Ivern. Que é a última coisa do vídeo. Cara, o que ganha do Ivern. É burst e inteligência. Porque assim. Como o cooldown do Ivern dele é muito baixo. No final do jogo é sete segundos. Que vira tipo quatro com CDR. Você vai ter que ou dar pickoff nele. Ou jogar barra no range. Ou bater fogo com fogo. Que seria no peel barra coisa do tipo. Alguns picks são notoriamente bons contra a Ivern. Ringer é um. Porque meio que você não possibilita que o Ivern use essa habilidade dele. E zoning barra scaling também é muito bom contra a Ivern. Você bater scaling contra ele. Mas assim. É um pick que sempre volta no meta. E se você quer aprender um ritmo da jungle diferente. E um champion que é genuinamente carismático. Dá uma chance pra ele. Ou numa smurf. Ou com os amigos. E joga com o champion. Tenho certeza que você vai curtir. É um champion diferente. Muita gente é apaixonada por ele. Eu sou completamente apaixonado pelo champion. Esse foi só um mini guia. E a gente pode trazer um gameplay aí. Pra vocês verem a ação o champion. Que eu gosto de jogar na stream. E com certeza. É um dos que eu mais amo no jogo. Eu queria trazer o mini guia todo mundo. Pra entender um pouquinho. Cara. O quanto que é legal o champion. O quanto que tem inteligência. E o quanto que você aprende da jungle com ele. Muito obrigado a todo mundo que apareceu aí no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem aí a promoção do nosso patrocinador. Do Bazar. Tem no link da descrição. E no link pirado. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.